Bom, galerinha, sejam bem-vindos a uma nova série aqui do canal, beleza? Eu espero que vocês curtam e avaliem muito aqui embaixo com o seu like Porque é muito importante mesmo pra ela continuar, beleza? Bom, eu vou dar uma pequena explicação de como vai funcionar a seguinte série, beleza, galera? Bom, é uma escola musical, tá ligado? Que eu fui mandada pela minha mãe, que eu não gosto de música e tudo mais E, bom, nessa escola eu vou aprender muita coisa, tipo, tocar guitarra, tocar piano, tá ligado? E as provas, galera, vão ser paródias E essas paródias que eu produzi na série, eu vou lançar aqui no canal, tá ligado? Então, esse meio que, tipo assim, eu aprendendo a fazer paródias, mano Tipo, meio que machismo, mano, vai ficar muito legal mesmo Aí vocês vão avaliar a minha nota na escola, galera Sim, tipo assim, eu vou fazer uma paródia, tá ligado? Por exemplo, vou fazer uma paródia na música da Anitta Aí eu vou soltar aqui no canal como um vídeo extra E vocês vão falar, ah, a nossa sua vai ser 8, a nossa vai ser 10, tá ligado? E aí, eu vou ver se eu vou passar de ano ou não Então, eu espero que vocês apoiem, baixem com o like, é muito importante, beleza? Daqui 2 horas, temos o Boruto Se a gente bater 4 mil likes pra série nova em 1 hora Eu solto o Boruto daqui 1 hora, pode ser? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Então, é isso aí, conto com todo mundo aí embaixo Valeu, falou e tchau! Ai, por que que a minha mãe me inscreveu nessa escola de música? Eu nem sei tocar nada Ai, meu Deus do céu, eu vou passar vergonha hoje nessa escola Ai, meu Deus do céu Tá, tá, tudo bem Deixa eu achar a minha sala Que minha mãe falou que era a sala 33 Tá Não tô vendo nenhuma sala 33 Nenhuma sala 33 Nada Ai, meu Deus do céu, eu já tô perdido no primeiro dia de aula E não tem ninguém nos corredores Será que todo mundo já tá na sala e eu vou chegar atrasado no primeiro dia de aula? Ai, não Calma Eu tô ouvindo um barulho Calma Eu tô ouvindo um barulho mesmo Será que é a minha sala? Achei minha sala, achei minha sala Tá, tá, tá Ai, respira fundo Entendeu, galera? Como é que se faz? Do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Entendeu? Ai, meu Deus do céu Deixa eu entrar logo Licença, professor Peraí, 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 peraí Só um pouquinho, peraí Deixa eu ver aqui na minha caderneta Você, qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Wolf Ah, peraí, só um pouquinho Ah, aqui Ok É, Wolf? Isso Você veio do primeiro ano, né? É, na verdade eu fui transferido do primeiro ano de outra escola pra cá E agora eu tô querendo essa escola Ah, entendo Então você foi transferido agora Ok, deixa eu assinar aqui rapidão Só um pouquinho Comparecido, tá Mas veio atrasado, tá? Vai perder um pouquinho de... Ah, não, não, professor Não, eu vou perder ponto já Ah, é, você veio atrasado, filho Então você vai... Vai perder um pouquinho de tudo Mas espera, professor Você não parece muito com um professor Você usa óculos Você... É que eu sou professor de música, né? Tem que ser estiloso Então tudo que é nessa escola é de música? Lógico Tudo mesmo? Tudo mesmo? Tudo, tudo, tudo Menos a comida, né? A comida é normal, né? De música Ai, tá A minha mãe mandou trazer essa maçã pra você, professor Maçã, eu adoro a maçã Hum, gostoso Por que tá todo mundo me olhando, professor? Porque você é novo, chegou atrasado Todo mundo aqui vendo eu tocar piano Vai aprender e você chegou atrasado Nossa, e todo mundo tem um instrumento? É, falando nisso, cadê seu instrumento, garoto? O meu instrumento? É Como assim meu instrumento? Não é só caderno, borracha, lápis? Ah, não, pera aí, pera aí Pera aí, só um pouquinho, caderneta, cadê? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, professor? O que você tá fazendo? Não, 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 não Pera aí, deixa eu fazer um recadinho pra sua mãe aqui Não, não Primeiro dia de aula Ele não tem Ele não tem Ó Não, professor Tem Ok, pronto Assinado pelo professor Vai trazer assinado pela sua mãe amanhã, entendeu? Ah, sério isso, professor? É Ó Vem cá Aqui vai Tu pode pegar um instrumento aqui atrás, tudo bem? Aqui, ó Nesse baú Ah, tá bom Mas por que que eu vou pegar um instrumento? Porque você vai tocar aqui na frente da turma Pra ver como é que é as suas habilidades Por que que eu vou tocar na frente de todo mundo? Não, eu tenho vergonha, professor Não vou fazer isso, não Ô, fi Ah, todo mundo tocou já Só eu que não toquei Vou pegar minha cardeneta Não, não, não Eu toco, eu toco Mas Todo mundo já tocou? Já Só você Tá atrasado Falta só mais cinco minutos aqui E já vai acabar a aula Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou tentar então tocar Ai, deixa eu ver Garoto, não era nove e meia aula Era seis e meia aula Ai, eu acordei um pouco atrasado, professor Desculpa Tá, vamos ver O que que você sabe fazer? Escolhe aí, vamos ver O que que você vai escolher? Deixa eu ver Ai, carinho Esse aí? Esse aí que vai escolher? Ai, não Ai, eu vou tocar guitarra Ai, eu acho Guitarra? Você é um guitarrista então? Vamos ver então É, eu acho que eu sei tocar guitarra Vem cá, na frente de todo mundo Ai, eu to morrendo de vergonha Meu Deus do céu Esse cara não é de nada, hein, professor Aldeão, você fica Calma, ele sabe sim Vai É, eu sei tocar sim O meu pai era Ai, eu vou ficar quieto Tá, eu tenho que tocar Tá Tá preparado, professor? Tô, vamos ver Vamos ver Eu vou sentar aqui na tua carteira E vamos ver o que que você sabe fazer Vamos ver Ai, meu Deus Tá, então lá vai Três, dois, um Ai Tira esse cara da sala Esse cara não é de nada Tira, tira ele Reprovado, reprovado Por que que tá todo mundo rindo de mim, professor? Novato, ele é novato Calma, calma, calma Calma, garoto Gente, ele é novato Ele veio aqui pra aprender música Ele não pode ser julgado assim Ai, todo mundo rindo de mim Não, não Não, vamos ver Todo mundo tá rindo de mim Calma, calma Vem cá, vem cá, vem cá, filho Vem cá, vem cá, garotinho Vem cá, vem aqui fora da sala Rapidão Tá Todo mundo ficou rindo de mim, professor Bom, filho Acontece essas coisas, entendeu? Acontece essas coisas Pode dar ruim Pode dar bem É coisa da vida Mas a gente aprende com os erros, entendeu? Ai, tá bom Mas eu não sei tocar nada, professor Eu nem gosto muito de música Então, por que você está aqui na escola de música? A minha mãe me obrigou a vir aqui, professor Olha Se sua mãe quer que você está aqui Com certeza você deve ter um talento escondido dentro de você, entendeu? Então, agora você vai aprender música Com A minha mãe falou que as notas dessa escola aqui é por paródia, professor Eu vou ter que fazer paródia Vou ter que aprender a tocar e cantar Sim, porque esse é o começo pra você fazer a sua própria canção no futuro, entendeu? Então eu vou ter que fazer paródia das músicas famosas pra passar de ano, é isso? Lógico Ai, meu Deus do céu E todo mundo já sabe Menos eu, né? Eu tenho certeza Muita gente já sabe Menos o Creeper Ele é meio... Ele é meio... Ele é meio ruim Mas tudo bem Ele vai conseguir Ai, tá Eu vou tentar de novo tocar pra todo mundo É que eu fiz aula de guitarra Eu tinha, acho que... Acho que um ano Ah, sim Peraí, vamos ver Tu não sabe nenhum instrumento Não, não Eu vou tentar outro então, ó E cantar, você sabe, pelo menos? Ai, mais ou menos Mas eu vou te mostrar na próxima aula que é de... Se eu não me engano, eu vi na minha agenda Eu vou ter uma prova surpresa de paródia já, né? Isso, é isso mesmo Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que pensar Tá, tudo bem Eu vou tentar outro instrumento Eu vou tentar igual você, professor Vou tocar um piano Vamos ver Galera, sem rir dele, entendeu? Hum, certeza que eu sei teu campeão Não vai, vai, vai Ó Opa Não, 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 não Não, 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 não O que que deu errado? Tudo? Deu um... Não, é que tu desafinou ali, ó Ai, não Ai, eu não sei tocar nada Assim, ó, ó Presta atenção, presta atenção Assim, ó Faz isso aqui, ó Faz isso aqui, ó Não, pera, ó Você tá doendo em Link Park, professor? Sim Nossa senhora Eu não quero mais brincar, não Eu vou pra minha carteira Esperar a hora da prova Garotinho Ai, meu Deus Espero que eu não tenha que tocar Cantar lá na frente hoje Por favor, por favor Bom Agora Que todo mundo conseguiu Agora eu vou dar a nota pra você Entendeu, esqueleto? Ok O que você quer? Você vai me dar a nota da minha paródia Bom Eu gostei muito dessa paródia, entendeu? Foi bem criativa Você fez aquela paródia do Wesley Safadão Nossa Foi muito bom Acho que vai chamar bastante atenção da galera E agora Bom Eu vou passar uma paródia pra vocês Entendeu? Ó Todo mundo tá prestando atenção? Sim Muito bem Então, ó A paródia vai ser o seguinte Vocês vão ter que fazer Ah Vem cá Vem cá Vem cá Eu? Isso mesmo Não, não Não, professor Não, não É bom pra você treinar Você vai ser o próximo Vem Ai Por que eu fiquei na frente Cantar pra todo mundo me ver? Vem, ó Você vai fazer uma paródia agora Vou dar uma música pra você Tudo bem? Ai Tá bom E a partir de agora Todas as músicas que eu vou te dar Você vai ter que fazer uma paródia Em versão de Minecraft De Minecraft? Minecraft Isso mesmo Porque é uma coisa que Vai diferenciar as coisas E é legal E bonito, entendeu? Então você vai fazer o seguinte Ó Você vai cantar a música Deixa eu ver aqui do papel Qual que era o próximo Esse aqui Ai meu Deus Próximo era Não Jorjão Não 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 Amado do Batista Não Aqui, Anitta Anitta Essa mesmo Anitta? É, Anitta Você vai fazer a paródia Anitta E a música é paradinha Tudo bem? Nossa, a música é nova dela? Isso mesmo Você vai fazer essa paródia Você já pensa em algo em mente Tá Eu tenho que fazer agora Assim, tipo Improvisar agora Aqui na frente Improvisa Vai, vai Ai tá Deixa eu pensar Deixa eu pensar A versão A pa Ai meu Deus Eu vou ficar nervoso Vai, vai, vai Esse cara não é de nada Para com isso, esqueleto Você quer perder ponto? Não, desculpa, professor Ai meu Deus Eles são muito rigorosos Comigo, professor Assim eu não vou ter nenhum amigo Que na escola de música É que ele entrou Metade do ano, gente Calma Vocês já estão evoluídos Vocês no começo também Não sabiam nada É verdade Tá Já que o refrão Da música Da Anitta É a paradinha Já achei que eu vou fazer Já que tem a ver com Minecraft, professor Ah, vai Vamos ver Chama a mineradinha Chama a mineradinha Ah, 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 ah Mineadinha Mineadinha Não, não Você tem que ver Não, não, não Você tem que melhorar o timbre Ah Faz comigo Faz comigo Faz assim, ó Comigo Lalalalalalalala Vai Lalalalalalalala Não Você fugiu muito do Lá Ó, vai lá Lalalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Meu Deus Ele não Ai Eu vou reprovar a Diana Assim para fazer as parórias Professor Aqui não é só a paródia Você tem que pegar o timbre da música Entendeu Não pode fazer assim Parodinha Parodinha Entendeu Não pode ser assim Ah, mas foi legal A minha mineradinha Eu fiz até o bumbum dela O bumbumzinho da Anitta Então, ó Não gostou, não? Garoto, não pode fazer isso aqui Ah, tá bom Eu vou para casa e vou fazer uma paródia melhor ainda Tá bom? Tudo bem Ok Ai, todo mundo E o de mim hoje Parada que tem a ver com isolado Entendeu? Beleza Tá Ai, meu Deus Tá E eu vou mostrar para eles Que eu vou ser muito melhor que eles Em fazer paródia Eu vou mostrar para eles Que eu sou bom Eu vou estudar muito isso Tá Eu vou estudar a madrugada inteira Hoje eles vão vir Eles